Olha que legal, dia 16 de dezembro. Ele vai sábado agora. Sábado agora, ele vai lá para o Pessoa do Norte. Olha que bacana. Ah, Luquinha, obrigado. De coração, obrigado. Eu amei isso daqui, cara. Quero ver o que é isso daqui, ó. O que será esse? Para usar onde? Isso é uma correntinha? Olha que bonito. Ovô, ó, coloca no pescoço. Ó, gostei, hein? Gente... Porra, rapaz.